Como assim? De tudo! De tudo! Bom dia! Bom dia! Se veste direito! Ah, legal! Aí, gente, com que bicho eu me pareço? A, um Velociraptor. B, um tigre. Igualzinho a você, docinho. Qual é? Até parece. Esse treco tem um olho gigantesco. Não tem nada a ver comigo. Tanto faz. E são essas crianças que têm as cores combinando? Não! Nós somos heroínas! Eu acredito nisso! É, todo mundo tem que saber que quando eu mexo os meus caroços, nenhum homem resiste a minha gostosura. Calma, não, Clarence! Tira as patas de mim! Sai de mim, Rick! E você também, Chad! Hum? Música Veja só que delícia! Eu prefiro o hambúrguer gostoso! Que, que! Gostoso! Que, que! Pão, ketchup, picles, queijo é o hambúrguer gostoso! Que, que! Apresento a vocês agora uma nova receita de família passada de vovô pra vovô. O chamei de cachorro-búrguer. É só pegar a salsicha do cachorro e enfiar no hambúrguer. Hum! Quer alguma coisa? Molho? Azeite? Tem mais óleo de motor aí? Eu tô precisando pro sanduíche! Cara, o que tá fazendo? Preciso de grana e a fada do dente vai me dar. Você sabe que esse dente aí é permanente, né? Precisa de dinheiro pra quê? Pro cinema. Qual dos meus órgãos acha que possa dispensar? Acha que o mamilo vale quanto? Que tipo de filme valeria sua habilidade de fazer queijo? Queijo? Estou falando de desesperânico! Diz aí! Alô! Marceline, hein? Desesperânico. É de terror! Não consigo lidar com suspense. Não consegui lidar com suspense? Então não vai gostar quando... O quê? Concurso do biquíni. Jejo! Que fique ridículo! Horrível! Tira isso! Tira isso! Feche os olhos, mulher! Ah! Você disse que o macho usaria essa sunga. É minha! Todo meu! Mas vai funcionar! Entra! Entra! Rosinha! Esmeralda! Ai, não! Desculpa! Eu esqueci a vírgula! Mandou mauzão, hein? O que? De tudo! Ele tem! E agora, o presidente dos Estados Unidos. Esta é a maior crise de toda a minha presidência. Não tenho uma única jujuba de morango aqui! Alô, Congresso? Quero uma legislação emergencial na minha mesa até o fim do dia! Senhor presidente! A maior crise da sua presidência está aqui! Hora de Pop Quiz! Qual a crise que o presidente está enfrentando? Seria A. Abelhas assassinas. B. Invasão alienígena. Ou C. Não tem jujuba de morango! Não tem jujuba de morango! Não tem jujuba de morango! Eu conheço a equipe perfeita para cuidar disso! Bom dia! Bom dia! Bebecinho avô! Bebecinho avô! Esses bebecinhos vão salvar o dia! Sujando muita fralda e brincando com alegria! Bebecinho avô! Bom dia! Bom dia! Oi! Bom dia! Mamadeira do bebê! Tô aqui prontinho! Que bebê bonzinho! Bebecinho! O quê? De tudo! Bebecinho! Homem dançando! Muito obrigado! Obrigado! ARROBA PULAR CURTE PULAR QUER UM DIVERTIFICADOR PULAR CURTIU O DIVERTIFICADOR PULAR NÃO SABE PARA QUE SERVE UM DIVERTIFICADOR GAMBO CURTIU O DIVERTIFICADOR TAMBÉM PORQUE É DIVERTIFICADO MAS ESSA DIVERTIFICAÇÃO ACABOU AH, ESQUECE! MELHOR NÃO FALAR SOBRE ESSE ASSUNTO!